Outra coisa que eu acho bem interessante também, mano, é o seguinte, ó, essa parada aqui, tá ligado, ó, a gente tá voando, se a gente apertar a letra B, a gente meio que sai fora da armadura, tá ligado? Ela fica voando sozinha, mano, como se o Jarvis estivesse meio que controlando ela, pelo visão. Bom, então vamos lá, né, mano? Fé em Deus, rapaziada, hoje estamos aí com mais um vídeozão aqui no canal, mano, só que hoje eu venho apresentar por aqui pra você uma parada muito interessante aqui no Minecraft, tá ligado? Como você pode ver, os villagers estão aqui embaixo reunidos, cara, o que vocês estão arrumando aí, cara, dessa vez? Me diz, esse é o doutor, o que tu tem de bom aí pra nós, cara? A mesma coisa de sempre, né? Ô, meu Deus do céu, velho. Eu vou ter que ajudar vocês, cara, a expandir essa vila pra deixar ela melhor, pra você conseguir itens melhores, tá ligado? E é isso, né, cara? Ó, seguinte, mano, hoje eu venho trazer uma parada muito sinistra e interessante aqui pra vocês, mano, que no caso é a armadura aqui do nosso querido Homem de Ferro, velho. Como vocês podem ver, ela tá bem aqui, cara, deixei aqui nesse pedestral, tá ligado? A gente vem aqui, ó, investe na gente, mano. E, como vocês podem ver, conseguiu virar Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro é bem interessante, tá? Ele tem algumas habilidades aqui bem interessantes, como essa daqui, ó. A gente consegue voar, mano, aqui no Minecraft e tudo mais, ó. Como vocês podem ver, a gente consegue atingir uma altura incrível, tá ligado? E essa animação do foguinho saindo da mão dele, eu acho muito da hora, velho. Na moral mesmo. Mano, vai sair do mapa do Minecraft, cara. Será que a gente consegue subir? Até não dar mais. Ô, louco, velho. É, mano, eu acho que tem um limite de altura, tá ligado? A gente consegue subir mais que isso, não, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora, vamos descer, vai. Não tô conseguindo nem mais ver nada, mano. Nossa, que tão voltando bem rápido pra baixo, ó. Eita. Eu achei que ele ia me ficar rápido pra baixo, velho. Mas não, o foguinho vai meio que jogando a gente pra baixo normal mesmo, tá ligado? Beleza, chegamos aqui, cara. Uma parada que eu acho bem interessante nele é isso, mano. Que a gente consegue voar pra onde a gente quiser, tá ligado? Pulando de um lugar alto. Ou então virando pra cima e pra baixo, pra um lado ou pro outro, cara. E outra coisa que eu acho interessante também é isso aqui, ó. Sobre o raio que ele taca, mano. Com a mão, tá ligado? Quando eu começo a atacar os cabalos aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Nossa, eu sei que se bem que esse raio parece que é meio fraco, né, velho. Eu não sei se o dano da mão dele é mais eficiente do que o raio, mano. Ó, com um 3 porrada a gente conseguiu matar o village, né? Deve ser equivalente a uma espada de diamante. A espada de diamante mata mais rápido. Eu acho que é que nem a espada de diamante mesmo, mano. É equivalente a espada de diamante, tá ligado? A mão usada que ele dá. Vamos ver aqui nos mobs pra gente ter uma noção melhor. É, basicamente é isso mesmo, cara. Muito interessante, né? E como vocês podem ver, mano, acho que nem precisa a gente ficar com a espada aqui na mão, tá ligado? A gente, na mãozinha mesmo, a gente já consegue, né, matar os mobs e coisas do tipo, ó. A nossa barra de fome tá cheia e tudo mais, cara. Outra coisa que eu acho bem interessante também, mano, é o seguinte, ó. Essa parada aqui, tá ligado, ó. A gente tá voando. Se a gente apertar a letra B, a gente meio que sai fora da armadura, tá ligado? Ela fica voando sozinha, mano. Como se o Jarvis estivesse meio que controlando ela, pegou visão. O Jarvis é tipo como se fosse o computador, né, que controla a armadura, tá ligado? Enquanto o Homem de Ferro não tá utilizando ela, cara. Uma coisa que eu acho interessante é que ela fica seguindo a gente, tá ligado? Ela meio que vira nosso amigo, velho, olha. Pra onde a gente for, ela vai vir atrás, tá ligado? Pra onde a gente for mesmo, mano, qualquer lugar, pegou visão. Aí a gente vindo aqui novamente nela, vem cá, Jarvis. Chega perto de mim, meu amigo. Opa, eu tô caindo aqui numa caverna, velho. Calma aí, vamos pro lugar aberto aqui, ó. Vem cá, Jarvis, pra mostrar pro pessoal como é que você é bem eficiente, mano. E vindo aqui atrás dela, e clicando com o botão direito do mouse, meio que a parte de trás dela abre, tá ligado? E a gente vindo aqui, ó, a gente veste ela novamente, como vocês puderam ver. Eu vou fazer de novo pra vocês terem uma noção, tá ligado? Saímos, a gente vem aqui atrás dela, clica com o botão direito, ela abre. E se a gente vir aqui atrás dela, direto, automaticamente a gente entra, né? E vira o Homem de Ferro novamente, cara. É uma parada que eu achei bem interessante, mano. Bem da hora. E, mano, tá muito bonito essa água aqui dessas chines, velho. Ô, louco, se liga. Dentro da água, será que a gente voa? Não, não voamos, meu cara. Mas a gente fica meio que brilhando. Ô, louco, velho. A armadura funciona debaixo da água também, mano. Vocês viram? Que doideira, velho. Como é que o fogo tá saindo da armadura, velho? Debaixo da água. E basicamente isso, mano. Essas são as habilidades do Homem de Ferro, tá? Basicamente ele tem esse poder aqui de tacar raio. E também fica bem mais forte, né, cara? Que a maioria, tá ligado? Eu acho que tinha uma forma aqui dele voar bem mais rápido, cara. Só que eu não me lembro como. Pô, a tecla aqui que eu tenho que apertar, tá ligado? Não sei se essa daqui... Não, não é essa. Essa a gente vai pro chão. E... É, mano. Ou então deve ser assim mesmo, né? Eu tô meio louco achando que tem mais coisa. Mas não, cara. Do mesmo jeito, mano. É muito interessante, ó. Homem de Ferro, como se pode ver, a gente pode voar por um lado pro outro, tá ligado? Se aparecer os monstros da noite, né? Eu quero ver como é que fica a noite, velho. A noite fica interessante. Vamos esperar a noite esse aqui, velho, rapidamente. Pra gente poder, né? Já spawnar os mobs aqui, tá ligado? Pra gente poder conseguir proteger os villagers. Melhor forma vai ser. Beleza, galera. Como vocês podem ver, cara, já ficou a noite. Eu até peguei umas tochas aqui no criativo, tá ligado? Porque com a Shender fica bem escuro, cara. Vamos tentar espalhar por aqui por tudo? Porque os mobs ficam por aqui, né, velho? Então a gente precisa dar uma espalhada pra poder averiguar o território, tá ligado? Ó, vamos ver se a gente acha algum monstro por aqui, velho. Nossa, até buguei no bloco. Meu Deus do céu. Ó, o Creeper. Meu Deus. Nossa, mano, o Creeper explodiu perto de nós e não saiu nem o coração, velho. A armadura é bem forte, hein? Como vocês podem ver. Olha aqui, velho, o esqueleto. Vamos tentar acertar o raio nele. E a noite fica tipo um brilho azul, mano. O raio. Coitado, não conseguiu nem dar uma flechada em nós, tá ligado? Vamos tentar matar o Creeper aqui. Sai perto de mim. Meu Deus, a aranha, velho. Vou matar vocês todos no raio, velho. Sai, aranha. Sai. Sai. Sai você também, Creeper. Morre. 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 Só mais um raio. Beleza. Nossa, velho. Ela vai acabar me matando, cara. Meu Deus do céu, mano. Consegui me matar. Tá, vamos matar o Creeper na mão mesmo, mano. Que é a melhor forma. Saindo perto dele, né? Ok. E conseguimos, mano. Realmente, a mão do Homem de Ferro é como se fosse um dano de uma espada de diamante, tá ligado? Como a gente tinha testado mais cedo com o zumbi, velho. E tudo mais. Vou tentar acertar esse zumbi aqui. E eu vou tentar jogar um pouco no F5, mano. Pra ver como é que fica aqui, ó. É, ele realmente ergue a mão mesmo, tá ligado? A gente virando no zumbi, a gente consegue atirar nele. Só que o ringue e a cabeça do personagem fica bem na frente, né, cara? Da onde a gente vai atirar, né? Do alvo, no caso. Vou acertar esse cavalo aqui pra ver qual é que é. É, mano. Tem que ter mais ou menos a noção da mira, né? Porque realmente fica... A cabeça dele fica bem na frente da mira, tá ligado? Ó, vamos atacar essa aranha aqui. Beleza. Eu queria atacar um Enderman, velho. Pra ver qual é que é, mano. Como é que ele fica, hein? Será que a gente consegue achar por aqui? Eu acho que não vai aparecer, velho. Quando a gente quer que apareça, nunca aparece, né, velho? Tá. Ó, tem uns zumbis aqui, ó. Vamos matar todos eles. Vamos jogar aqui, assim, ó. Vamos ver mais ou menos como é que fica. Ele ganha na mão. Olha, mano. Que da hora, velho. Ô, louco, velho. Ó o Raio, como é que sai? Agora o Raio tá saindo amarelo, mano. Não sai azul quando a gente sai aqui, ó. Que doideira, velho. Primeira pessoa, daquele jeito lá, né? Terceira pessoa, no caso. Fica amarelo. Quando a gente taca, sai azul, cara. Que loucura é essa, mano? Ó, tão me dando dano os bichos. Meu Deus. Morre. Correu mais um. Calma. Vamos tacar a ane também. E é isso, cara. Então, mano. Basicamente, esse foi o vídeo, tá, cara? Espero que tenha gostado desse mod aqui. Do nosso querido Iron Man, né, cara? No caso, o Homem de Ferro, tá ligado? Deixa eu iluminar tudo aqui, cara. Realmente, ele é bem interessante, mano. Como você pode ver, ele é bem resistente também, ó. O bicho bate na gente quase e não tira dano, né, cara? Não diminui nem o coração. Eu acho que pra conseguir matar... Essa amadureza aqui do Homem de Ferro, vai precisar de uma parada bem... Bem forte mesmo, tá ligado? Olha só, mano. Ele ataca os mobs também, velho. Ô, louco, mano. Que da hora. Disso aqui eu não sabia não, hein, cara? Nossa, mano. Realmente ele é nosso amigo mesmo, hein, cara? Vocês viram? Os esqueletos não tiveram chance, mano. Olha aqui. Dropou arco, flecha, osso. Ô, louco, bicho. Vem, vem, vem. Vai. Eu quero ver ele atacando mais mobs, vai. Eu quero ver ele atacando esse mob bem aqui, mano. Esses dois mobs. O esqueleto e o Creeper, vai. Meu Deus do céu. Não, deixa ele me matar. É isso aí. Vai, Jarvis. Ataque eles. Ataque o Creeper, Jarvis. O Creeper aqui na minha frente, cara. Ele vai me matar. Ah! Meu Deus. Aqui, cara. Ataque o Creeper. Ele vai explodir você, bobão. Você é bobo. Ele vai explodir nós dois. Ai! Meu Deus do céu. Eu não sei por que ele atacou o Creeper agora, cara. Pô, mano. Tu tá dando mole, velho. Enfim, mano. Basicamente, esse foi o vídeo, tá? Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado, cara. Caso vocês quiserem ver mais vídeos assim, neste estilo aqui no canal, mano. Sobre heróis. Eu peço que você deixe um likezão aqui, tá? Escreve aí, se ainda não for inscrito, mano. Ative o sininho. Se você tiver um amigo aí, né? Que gosta de vídeos assim, neste estilo aqui no canal. É só você recomendar esse vídeo aqui pra ele, tá? Vou estar trazendo aqui mais pra vocês. Ah! Tá achando que você quer atacar o Villager. Você quer atacar o Villager. Mas... Eita, o zumbi tá calado, velho. Ah, pelo amor de Deus, né? Se tu morrer pro zumbi também é sacanagem, né, Jarvis? Aí eu te deserro, velho. Na moral. Enfim, né? É isso, mano. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece do like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E até a próxima. Valeu. Fui. Vou finalizar logo esse vídeo, senão o Jarvis vai meter o louco em todo mundo aqui, velho. Tchau. 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 Tchau.